Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e eu, no caso, sou filho da Janice e do Ednos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a grande ópera rock do Odair José, o disco O Filho de José e Maria, que foi lançado em 1977 e foi muito boicotado na época, mas aos pouquinhos eu vou contando a história e vocês vão entender o porquê. Como de costume, eu vou falar da carreira do Odair José, óbvio que de uma forma muito breve, e depois comentar todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá. Odair nasceu na cidade de Morrinhos, no sul de Goiás, ali pro lado da cidade de Caldas Novas, mais ou menos, e começou a se apaixonar pela música com seus 6, 7 anos de idade, escutando na rádio nomes que iam desde Tunico e Tinoco a Dolores Duran, além de grandes orquestras, Frank Sinatra e, mais pra frente, Elvis Presley. Mais velho, quando ele tinha ali os seus 18 anos de idade, mais ou menos, o Odair se mudou pro Rio de Janeiro, na tentativa de construir a sua carreira musical. E também foi lá que ele chegou a morar na rua por um tempo, mas ele logo conseguiu trabalhar como músico acompanhante das bandas, então ele foi tocar com nomes ali da jovem guarda, como, por exemplo, a do Eddie Wilson. Pouco tempo depois, Odair consegue falar com Rocine Pinto, que trabalhava na gravadora CBS, e ele deu uma chance pro Odair de gravar o primeiro compacto. E aí, em 1970, Odair vai lançar Minhas Coisas, e que depois foi incluída numa série que tinha, chamada As 14 Mais, que era, sim, um dos principais carros-chefes de venda de disco da CBS. Mas o grande estouro mesmo do Odair aconteceu em 1972, quando ele lança o compacto da música Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, e ainda no mesmo ano, o incrível disco Assim Sou Eu. Esse disco chegou a ser reeditado ainda em 72, incluindo a música Cristo Quem É Você, na qual Odair tá tocando junto com o som imaginário. E a temática dessa letra é um gostinho do que a gente veria aqui em O Filho de José e Maria. Em 1973, Odair também lança o seu disco Odair José, que foi outro sucesso gigantesco, especialmente por causa da música Uma Vida Só, muito mais conhecida como Pare de Tomar a Pílula. Uma música que, inclusive, foi censurada na época, por causa da sua mensagem, que a ditadura militar acreditava ser contrária a um programa de distribuição de pílulas anticoncepcionais que eles tinham na época. Outra música desse disco que ajudou a vender bastante é Deixe Essa Vergonha de Lado, uma música que o Odair José fez especialmente para as empregadas domésticas, que, na época, assim, não tinham nem carteira assinada, era uma profissão ilegal aqui no Brasil. Na época do disco O Filho de José e Maria, o Odair José conta numa entrevista pro Rodrigo Faúr, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir. São três blocos, é uma entrevista bem longa, mas vale muito a pena, porque é muito legal. Ele conta que, naquela época, tava trocando de gravadora, ele tava saindo ali da Poligrã e indo pra RCA Victor. Além também de tá usando bastante drogas, ele tava cheirando cocaína, bebendo bastante e tudo mais, e foi aí que um conhecido dele deu uma cópia do livro O Profeta, do Gilbran Kalil, e foi a partir dali que o Odair começou a ter ideia do disco. O Odair conta que, nessa época, tava gostando bastante, tava curtindo muito a soul music, coisas como o próprio Tim Maia aqui no Brasil, o pessoal da Motown, o funk mais funkeado, né, do Earth, Wind & Fire, e também outros nomes, como, por exemplo, o guitarrista Joe Walsh, e especialmente o disco Frampton Comes Alive, do Peter Frampton, lançado em 1976. Então, a ideia pra esse disco, na questão da sonoridade, o Odair procurou juntar tudo isso dentro do mesmo disco. Dependendo da entrevista, o Odair conta que ele tinha 18, 20 ou 24 músicas, prontas pra fazer essa grande ópera rock, que seria um disco duplo, na verdade. Só que aí, a censura cortou, assim, várias músicas, e no fim, só conseguiu liberar as 10, que é o que a gente escuta aqui no disco. A história do disco gira em torno da vida de uma pessoa, que nasce, tem vários problemas ao longo da vida, e depois acaba morrendo. E o próprio Odair brinca e fala que um pode ser um cara que pode ser eu, pode ser você, ou o filho do homem, que ele brinca e fala, que seria o próprio Jesus Cristo. Ele questionava que a vida de Jesus Cristo era sempre, assim, muito perfeita. E ele ficava pensando, ele falou, não, poxa, eu tenho certeza que ele também passou por momentos de dificuldade, de angústia, de sofrimento, ali, ao longo da sua vida. Óbvio que não somente na cruz, né? Então ele quis contar uma história que conseguisse trazer isso pro álbum. Pela questão da temática, o disco sofreu muitos boicotes, até mesmo antes de ser lançado. Tanto que as músicas aqui estão contadas fora de ordem, né? E se vocês quiserem até ver a ordem original, o Odair José gravou um disco ao vivo, em 2014, na qual ele conta a historinha certinha. E são 13 músicas, porque ele colocou 3 músicas que estariam presentes aqui no Filho de José e Maria, no disco seguinte dele, que é a de meu, acho que é de 78, que é justamente o Coisa Simples. Que nem ele conta também, a ideia desse disco aqui era fazer um grande espetáculo, com a banda tocando, ia ter bailarinos, que ia rolar dentro de um teatro. Pro disco, o Odair chamou um time de músicos fantástico. A banda base dele era o pessoal do Azimuth, que contava com o Zé Roberto Bertrami no órgão, no piano e no clavinete, o Alex Malheiros no baixo e o Grande Mamão na bateria. Fora as guitarras do Hildon, o do Jaime Alen e, óbvio, do próprio Odair, e também temos o José Lanfroge na gaita e, finalmente, o grande Robson Jorge no piano. Na questão da capa, temos o Odair ali rodeado, com os letreiros em neon, quase como uma boate de antigamente. E na contracapa, temos uma espécie de santa ceia com os instrumentos musicais, incluindo o primeiro instrumento da vida do Odair José. que é esse cavaquinho que vocês estão vendo. Agora sim, abrindo o disco, vamos pra faixa Nunca Mais, uma música que o Odair conta numa outra entrevista, que escolheu abrir o disco justamente por ser uma faixa mais dançante, mais animada, apesar de que, na cronologia da história, ela seria a penúltima música. Logo no início, já temos uma introdução, com a instrumentação ali muito inspirada na soul music, com arranjos de cordas, com naipe de metais, e também trabalhos de flautas, que acabam remetendo bastante esse clima mais da Montau. Na base da música, temos um trabalho da cozinha, que é espetacular, assim como o piano, o clavinete, e também o trabalho das guitarras, com bastante swing tocada pelo Wildon. Ao longo da faixa, ainda teremos uns ataques dos metais, umas inserções dos instrumentos de corda, que fica tudo muito interessante, deixando a faixa ainda mais animada e dançante. A letra aqui funciona, ao mesmo tempo, como uma apresentação desse personagem principal, que é justamente o filho de José Maria, mas eu acredito que é muito mais pro lado da aceitação dele, dele deixar os problemas dele do passado, dele ter aceitado o amor e ter se assumido. Continuando, vamos pra faixa Não Me Vem da Grilos, por direito, uma música que se inicia somente com o violão, mas logo vai ganhando aquele balancinho, especialmente pelo trabalho excepcional do piano elétrico, mas também ali com ótimos trabalhos do clavinete, da bateria e do contrabaixo. Aqui eu gosto bastante também da interpretação do Odair, que traz toda a carga de esperança, de felicidade, de amor da faixa, e também eu dou destaque pra um, apesar de simples, um solo de gaita que é bem bacana. A letra aqui, pra mim, vai falar sobre as mudanças na vida do José, depois do casamento dele com Maria. Então ele tá muito feliz deles estarem casados, e também do fato dela estar grávida. A única coisa que ele pede pra ela, é que ela não lhe venda grilos, que ela não venha com os problemas, com encheção de saco, porque a vida já pesa muitos quilos. Continuando, temos a faixa Só Pra Mim, Pra Mais Ninguém, outra música que tem um clima mais da soul music, só que mais lento, que lembra realmente bastante os trabalhos do Wildon, especialmente ali pela guitarra, pela bateria, pelo baixo, e também pelos backing vocals. E é curioso ver aqui na parte do refrão, como o Adair José consegue criar, pelo vocal, um clima de certa tensão, que contrasta bastante com o clima da música, mas que tem tudo a ver com a letra. A letra, na minha interpretação, vai falar bastante sobre o ciúme, do relacionamento, do casamento, só que de um jeito bem negativo mesmo, bem possessivo. E isso fica muito claro no trecho que ele fala, abre aspas, Olhe meu bem, o perigo está sempre no ar, basta apenas uma troca de olhar. Não olhe pra ninguém, só pra mim, pra ninguém, pra ninguém, só pra mim, só pra mim, seu bem. Seguindo, temos a faixa É Assim, uma música que tem uma introdução bem mais rock, especialmente pelas guitarras mais distorcidas, e também as viradas na bateria, mais pesadas, assim como um trabalho ótimo do contrabaixo. Os backing vocals femininos também trazem bastante desse clima do rock ali dos anos 60, e também vale destacar os solos de guitarra, especialmente com o uso bastante do pedal de uauá. A letra, de acordo com o próprio Odair, abre aspas, não, é fala sobre possibilidades, vou fugir dos meus problemas, vou em busca do desconhecido. É como se fosse, cara, que tal se matar? Que tal o suicídio? Tá uma bosta, vamos dar continuidade à vida de outra maneira. Por isso, eu digo que morrer ainda não é proibido. E agora, encerrando o lado A, vamos pra faixa Fora de Realidade, uma música que tem um trabalho muito bacana, do piano, do baixo, da bateria, e também da percussão. Aqui, é interessante ver como os vocais do Odair José tão mais agressivos assim, e também perceber as inserções das guitarras na música, sempre indo de um lado pro outro, nas caixas de som ou no fone de ouvido. O próprio Odair José também conta que, abre aspas, a letra é sobre o absurdo. Olha que história louca. A mulher tá lá, chega um anjo e fala, olha, você vai ser mãe porque um anjo pousou sobre você e você engravidou. Não, José, você não vai acreditar nessa história. E ele vira e fala, eu vou lá contar pra ele, ela tá grávida, mas é uma coisa meio divina, então você vai ter que aceitar isso. É meio fora da realidade, mas é de Deus. Aí ele fala, isso é um absurdo. Se você analisar, é um absurdo biológico, é um absurdo genético. Ah, mas você tá duvidando de Deus? Não, eu tô achando que é um absurdo. Ela fala sobre essa dúvida, que existia lá na época, e existe até hoje. Agora viramos o disco, e vamos pra música O Casamento, que pra mim é um dos grandes pontos altos desse disco, e era a música que iniciaria o projeto Filho de José e Maria, justamente por contar sobre o casamento da Maria com José, que foi feito assim, às pressas, no meio da noite, porque a Maria já estava grávida. A música também mostra uma certa hipocrisia do padre presente na letra, inclusive com ele falando, como vontade de Deus, ninguém se casa só por isso, tem que haver outras razões. Essa daqui é a música mais longa de todo o disco, e traz um trabalho incrível mesmo, principalmente do piano, mas também com bons trabalhos ali do baixo, da bateria e da percussão. E aqui é interessante ver como a música possui dois climas que vão se alternando. O primeiro deles, você vai perceber logo de cara, que é quando o Daír tá usando a voz dele mais rasgada pra fazer a voz do padre. Então ele transmite raiva, ele transmite tensão, até põe um certo medo na gente. E se você parar pra prestar atenção, o piano também atinge notas mais graves, e sempre de uma forma mais forte. O outro clima já é mais diferente, é um clima bonito, celebrando o amor, o casamento, tanto que tem uma hora que eles ficam falando parabéns, várias horas, com uma cara bem gospel mesmo, e aqui tem um trabalho muito bacana nessa parte dos backing vocals, do baixo e da bateria também. Continuando, vamos pra faixa título, O Filho de José e Maria, uma música que pra mim é bem melancólica, tem um piano que é muito tocante, e até a maneira que o Daí José tá cantando é mais suave, ele transmite até tristeza na voz, e tudo isso, esse clima fica mais carregado ainda com sintetizadores que ficam ao fundo. A letra vai mostrar um momento depois do casamento, depois da faixa Não Me Vem da Grilos, na qual o casal, José e Maria, acaba se separando, e o pobre menino fica totalmente sozinho, então ele fica seis meses na casa do pai, seis meses na casa da mãe, meio que, assim, ficando descanteio nesse meio todo. Continuando, temos a faixa O Sonho Terminou, uma música que tem um trabalho incrível, dos sintetizadores, da bateria, e também das guitarras. E, se você parava pra prestar atenção, mais da metade, ali, final da música, tem até uma guitarra slide. Agora pode ser uma grande viagem minha, mas eu acredito que essa música tem esse nome, de O Sonho Terminou, justamente porque o Daí José sempre foi um grande fã dos Beatles, então acredito que, de certa forma, ele homenageou a famosa frase do John Lennon quando os Beatles acabaram, que ele vira e fala The Dream Is Over, ou justamente O Sonho Acabou. Essa letra aqui no espetáculo antecederia a música É Assim. Então, na minha interpretação, a letra aqui vai falar do momento que o personagem principal da música, do álbum, ele percebe que ele realmente precisa se abrir, que ele precisa se soltar das amarras dele e mostrar quem ele realmente é. Seguindo, temos a faixa De Volta às Verdadeiras Origens, uma música que é mais funkeada, com um trabalho excepcional dos instrumentos de sopro e também da guitarra e da bateria. E aqui pode ser uma grande viagem minha, mas eu acho curioso como o Daí José vai estar usando duas vozes, ele vai gravar dois vocais diferentes, então, apesar de ter esse clima mais funkeado, a questão do vocal me lembra bastante o trabalho das duplas caipiras. E agora, encerrando o disco, temos a faixa Que Loucura, outra música mais animada, mais funkeada, com ótimos trabalhos, a guitarra, o contrabaixo, dos sintetizadores e até uns arranjos ali dos instrumentos de corda no maior estilo Quincy Jones. Nesse meio aqui, ainda vai ter um solo de percussão e a faixa tem um instrumental maravilhoso que vai encerrar o disco com chave de ouro. A letra aqui, que também encerra o projeto original, é o verdadeiro fim da história. Então, eu sinto que aqui o Odair quis fazer uma grande provocação com o ouvinte, ou com o espectador, se tivesse rolado a peça, que ele fala essa foi a minha história, mas bem que podia ter sido a de vocês. Bom, de considerações finais, O Filho de José e Maria é uma verdadeira ópera rock, um grande espetáculo do Odair José, que infelizmente foi picotado, não conseguiu nem ser um espetáculo e também nem ser lançado como um álbum duplo. Esse daqui foi um disco que quase ninguém gostou na época. O Odair foi duramente criticado, especialmente pelas letras, tanto que ele chegou a ser excomungado pela igreja católica na época. E depois ele voltou a fazer as músicas dele mais românticas, que nem nos álbuns anteriores, pra realmente poder sobreviver. Mas felizmente, esse disco foi redescoberto anos depois e hoje em dia ele tem o reconhecimento que merece. Bom, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado tanto da escolha do disco quanto da análise que eu fiz dele. E, se você tá chegando agora, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque tudo isso ajuda demais na hora dos algoritmos aqui do YouTube perceberem que esse daqui é um vídeo relevante, que é um vídeo bacana, e comecem a indicar ele cada vez mais pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E, por fim, também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba Bruno Ascari, que tem algumas dicas que não aparecem aqui no canal, eu acho que vale a pena me seguir por isso, e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra que eles possam conhecer esse disco sensacional do Odair José e uma grande ópera rock brasileira. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.